E aí galerinha, beleza? Aqui é o Castela E tô trazendo de volta aí mais uma gameplay aí do Desistão de Alone No modo hardcore aí E hoje vai ser o segundo dia De sobrevivência hardcore aí Tô aqui na cidade de Eletro Deixa eu fechar a porta aqui Opa, já achei comida aqui E eu vou começar do zero aqui essa jogatina, deixa eu fechar essa outra porta aqui pra ele não entrar E vou começar aqui essa jogatina do zero pra vocês acompanhar aí Todo o meu processo aí de... Venha, entrem Entrem Isso Vixe Me tranquei aqui dentro com os bichos Meus bichinhos de estimação Venha cá, venha Tchau Tchau que é uma beleza esses bichos Sabe de uma, você também vai ficar lá dentro E eu tô aqui começando a dar uma festa com... Tchau Com meus bichinhos de estimação Já prendi ali na... Na casinha aí Hashtag chucrute pra eles Eu vou tentar fazer um loot aqui galera Como eu tô com fome Já vou abrindo aqui essa latinha de sardinha Porque eu quero tentar sobreviver aí sem... Nenhuma intervenção aí no... No meu procedimento aí na gameplay Então é hashtag chucrute pro zumbi E vamos... Procurar aí ali na fire, né Pra ver se não tem um machado Ou uma arma O negócio é munição, né Opa Não preciso disso Eita merda Lá vem mais A fire parece que tá intacta Parece Eita merda Vamos pegar, vamos pegar Eu não quero você aqui Vixe, entrou Aê Aê Sabe o que é que eu vou querer Pra gente dar uma missão nessa gameplay aqui E vou direto Vou direto A missão aí pro Aifield, né O aeroporto aí O maior aeroporto que tem aí Não desista de aluno Deixa eu prender meus bichinhos aqui Pronto Eita aí também Mas antes de... Antes de eu pegar essa viagem aí Vou tentar pegar uma comida, né Porque eu não vou muito longe aí Com essa latinha de sardinha Na barriga E chega essa parte aqui do... Da cidade e começa a dar uma lagadinha Uma queda de FPS Uma queda de FPS Mas isso é de longe Vixe Ah, vou deixar... Olha isso galera Enquanto eu tava gravando aqui Os zumbis me bateram, né Olha só Hipnotizei Hashtag Scruti Olha só Olha só a fila Fiquem aí Fiquem aí E agora galera Vou sair O trenzinho Olha o trenzinho Vixe, deixa eu correr Ah, essa galera Foi engraçado Esse zumbi Deixa eu ir ali na fire E ver se eu encontro O tal machado Porque eu já resolvo A situação Olha galera A queda de FPS Que tá, velho Ficaram pra trás ali Eu já vou entrando aqui E já fecho Pra poder eu ficar à vontade Não tô afim de visita Aqui perto de mim, né Tem nada aqui, velho Deixa eu tentar botar eles pra dentro E prender Vixe Hashtag Scruti Ficou um aqui, né Olha o trenzinho Olha o trenzinho, velho Tchau Vamos voltar pra cidade E ver se a gente acha alguma comida ali no mercado Pra gente subir o mapa Aqui vou andar um pouquinho devagar Porque senão a queda de FPS E você vê que começa a cair Quando a gente chega mais pro centro da cidade, né Aí ó, quando a gente chega pro centro Começa a... O FPS cair por ali Vou pôr uma maçã aqui Já resolve alguma coisa E uma mochila E uma mochila caia bem agora, né Então, no caminho que a gente vai percorrer aí Falar pro aeroporto Com a airfield, né A gente vai dando uma luteada no meio do caminho aí Próximo ali tem... Uma cidade antes de... Alguns quilômetros antes de... Nove sobo Então, correndo aqui Quando tiver próximo Eu volto aí Pra gravação Bom, galera Eu tava com sede Parei aqui no rio Pra tomar uma água aí E sempre vigiando, né Apesar que eu tô desarmado Se pintar alguma... Algum jogador aí armado Não vai adiantar de nada Não vai adiantar de nada, né Mas... Eu dou o pé na tábua Matar a sede aqui Olha aí Tô quase hidratado por ali Quero deixar bem verdinho Pra poder a gente seguir nossa viagem Vai ser uma longa caminhada Daqui pro aeroporto Vamos embora Já tô hidratado E vamos cair fora, né Vamos pegar a pista Galera Depois de alguns quilômetros aí percorrido Eu tô aí, ó Meu status A fome, ó Já tá vermelha E eu tô chegando aqui A uma cidade próxima Tá vendo lá em cima, galera Olha a queda de espécie Ali naquele topo Ali onde tá o ponto, ó Ali é uma torre de um castelo Chamado Castelo de Zub E essa cidade aqui, cara Eu não me... Não tô lembrando bem o nome dela, velho Logo eu, hein Não lembrar o nome de uma cidade Mas depois dessa cidade aqui Um pouco à direita aqui Nós vamos chegar em 9 Sobo E depois de 9 Sobo A gente vai passar em Cabonino Na base militar E aqui Tentando sobreviver, né Olha aí A fome já tá apertando E eu tenho que achar logo Uma comida, velho Uma comida, velho Nem que seja uma goiaba A tal da goiaba, né Já dá pra tirar de tempo aí A fome A goiaba tão famosa Bicho, lá vem o infeliz Deixa eu ver aqui Não tem nada aqui, velho Não tem nada Nada pra comer, velho Nem uma goiaba Nem uma goiaba Vou trancar aqui esse portão Fechei Porque eu não quero encrenca Última coisa que eu quero É apanhar de zumbi Galera, a comida tá extremamente Vamos passar ali naquela outra casa Olha aquilo, galera O zumbi correndo atrás do Do cervo O zumbi caçador, velho Olha aquilo, velho Bora, deixa eu adiantar Velho, que zoada foi essa Que eu vi aqui Eu não acho uma comida, velho Cadê o zumbi caçador, velho? Já sumiu Correndo atrás do cervo Por ali Essa igreja aqui Ela não abre Então eu acho que o que vai me salvar É lá É lá a cidade de Staressobor Tem zumbi gritando por aqui, velho Mas antes eu quero dar mais uma Luteada aqui Porque O bicho tá pegando, velho O bicho tá pegando, velho Opa Caiu do céu, galera Vou comer tudo Olha aí Um pacote de arroz E uma latinha de sardinha Deixa eu abrir logo ela Deixar ela aqui prontinha Acho que esse pacote de arroz Já Dá uma aliviada aí na fome Que tá logo energizadão aí Nossa, galera Refrigerante, ó Peguei Vou pegar esse também aqui Por quê? Pronto A barriga encheu agora Chega Me salvou, velho Salvou legal Mas eu ainda preciso De uma mochila Então, vou Já que a barriga encheu ali Eu tô totalmente Cheio de saúde Vou dar mais uma caminhada aqui E vou chegar lá na cidade de Staressobor Zumbi caçador, mano Vamos embora Vamos lá Pegando aqui É isso mesmo A direita aqui reto Nós vamos pra cidade de Staressobor Nós vamos chegar Em 9 Sobor E depois de Staressobor De Staressobor A gente vai pra base militar de Cabanina E aí, galera Tô de volta aqui E eu tô chegando aqui Próximo à cidade de Novo Sobor E aquele ranguio que eu encontrei lá atrás Serviu, viu, galera Olha só Deixa eu fechar aqui Olha só Só tô com sede por ali Energizado eu tô Com saúde, né Tô com sede Mas logo eu tô com 2 refrigerantes aqui Mas esses 2 refrigerantes eu vou guardar Que é logo ali Na outra cidade ali Que é Staressobor Tem uns poços lá Que eu posso beber água Então vamos dar um loot aqui Então vamos dar um loot aqui E já estamos aqui E já estamos aqui logo próximo à primeira casa Aqui de Novo Sobor E já encontro logo aqui, ó Latinha de comida Então eu vou ter que beber aqui um refrigerante E pegar aqui logo essa latinha de comida Pra garantir aí na sobrevivência, né E como eu tô com sede Pior que a barriguinha lá tá cheia, velho Comi aquele pacote lá de De arroz Galera, e se der aí a queda DFS aí Não se importe, tá O jogo tá assim mesmo Principalmente quando a gente chega aí Na cidade grande Opa Encontrei aqui uma camiseta Luva eu já tenho E vamos adiantar aqui, né Pra gente chegar logo no aeroporto E tem a delegacia ali Vamos passar na delegacia Pra isso a gente garante Uma arma Lembrando que eu tô no servidor brasileiro aqui Sempre que eu for gravar aqui No Sobrevivente à Rádio Cora Eu vou gravar aqui nesse servidor brasileiro Deixa eu ir devagar aqui Porque nessa cidade Quando a gente chega assim na cidade grande Costuma O FPS dá os trancos dele aí Opa, mochila Isso é muito bom Vamos aqui na parte de cima Velho, eu não vou pegar essa doze não Porque Ela e nada É a mesma coisa Se pintar alguém armado aí Vai dar em nada Sabe Porque ela é muito fraca Tem uma pistola ali Mas Tá sem munição Peguei essa chave de fenda aqui Que ela já vai servir aí Pra Abrir a latinha de comida Trancaram aqui A porta da frente Tá trancada E vamos sair aqui Por onde A gente entrou Vamos aqui Seguir em frente O que eu estou estranhando É que Eu não estou vendo Zumbi por aqui Vamos passar aqui na igreja Igreja sempre tem Tem uma comidinha de leve E aqui no servidor Como você está vendo aí Tá um pouco vazio Olha a lista aí Mas daqui a pouco enche A galera Ultimamente Tá Não está dando muita bola Aí pra jogar Aí no No hardcore E Confusão Lá vem Confusão Eita E agora Vou ter que fazer o que Não vai ter jeito Vou ter que Passar Fazer o que Aquela velha tática De prender eles Dentro da casa Logo ali Tem uma casa aqui A gente chama de Casa do Piano E aqui Costuma ter arma Vou trancar logo aqui A porta Pra ele não me incomodar Tomate Tomate já serve Aqui Essa infeliz aqui Ela já fica presa Aí No quarto Pronto Já vão ficar presa Aí dentro da casa Aí Mas teve um ali Que não ficou Ali é uma mochila impermeável Bota Eu não vou parar Deixa eu fechar por ali Eu não vou pôr minha Vida em risco Esses zumbis são muito Danados Vixe Quanto mais eu rezo Mais zumbis aparecem E vamos aqui Em sentido a 9 sobo Vamos Em sentido a estar de sobo Vamos ver se a gente Coloca esses zumbis Aí pra Pra ficar pra trás Deixa eu tentar Desviar ele Desviar aqui Pelos arbustos Já já Ele fica pra trás Então galera Eu agradeço Mais uma vez Por assistir Por estar acompanhando Mais um vídeo Do canal Agradeço aí De coração E pra ajudar aí Na divulgação Compartilha aí Compartilha no facebook No twitter Me segue também No facebook Me adiciona lá no facebook Me adiciona lá No facebook Arroba Castelagames E no facebook Castelagames E se você tiver um canal E se você tiver um canal Que quiser divulgar O trabalho de vocês aí Cola lá no grupo Tá Todo nosso Divulga seu canal Lá Divulga seu vídeo E o nome do grupo É melhores do youtube Tem os adm lá Na mesma da hora Que vocês pedirem Solicitação Vocês já vão ser aprovados E fica melhor também Pra eu saber também Se no canal de vocês Tem vídeos Vídeos Tem novos vídeos Né Então é isso aí E você que é visitante aí Do canal Pela primeira vez aí Se inscreve aí Dá um alô pra mim aí Apresenta seu canal aí Que é nóis mesmo E eu dou uma passadinha aí Pra conhecer aí Seu trabalho Então galera Aqui a gente já tá aqui Em Cidade Sobo E olha a queda de FPS aí Como eu falei Mais cidade grande né Queda de FPS Impera Não vou pegar Esse blusão não Porque Não tá fazendo frio Tá um calorão Eu não quero ser incomodado Olha a calça aqui Calça com Seis slots Essa aqui ó Olha aí O negócio melhorando E eu prometi aí Tô trazendo mais vídeos aí De Dezir pra galera Voltando a minha cultura Voltando a minha cultura De antigamente Antigamente eu trazia Vídeo aí Do Dezimode Muitos vídeos E no Sandialone Também não vai ser diferente Eu vou trazer mais vídeos Pra vocês aí Tanto aqui no Sobrevivência Radicore Quanto lá no meu chá normal Em terceira pessoa E atualização que tá vindo aí Nova Promete aí né Melhorias aí A implementação aí Do Do veículo aí No Standalone Vai ficar Tudo de bom pra gente Nossa velho O zumbi aqui Eu pensei que era algum player Vamos correr Vou subir aqui nessa casa Porque eu tô afim de trancar ele Aqui tem uma casa laranja Opa É de carro Mesmo essas casas laranja Costuma ter Eita merda Não Não bata Ainda bem que não me sangrou Cai preso Otário Olhou aqui Se vir atrás Vai ficar preso Aqui Venha Venha Tome ele Tchau Tem que ser rápido Galera Fechar Opa Fechar aqui Deixa ela vir Venha Venha Isso Eita Tchau Tchau Vem aqui Venha Tchau Fechar aqui o portão Vamos dar uma olhada Aqui na igreja E até agora Nada de machado Né pessoal Deixa eu dar mais uma olhada Aqui na lista De player A galera tá entrando Eita merda Vacilei mais uma vez Aí Já foi Eu não vou vacilar Porque esse zumbi Tá muito retado Sabe o que é que eu vou fazer? Vou trancar todo mundo Da igreja Vai ficar todo mundo Aqui orando Isso Venha Venha Tchau Tá querendo me machucar E a gente já tá próximo Aqui galera Depois aqui de estar em sobra A gente já tá próximo A base militar de Cabo Nino E pra gente Oiaia SKS galera Essa arma é muito boa Eu gosto muito dela Deixa eu pegar ela aqui Vixe Merda Minha cara Minha cara Vixe Fica aí Otário Vamos tomar uma água aqui E partir pra base militar Tem que vigiar né Porque esses bichos Vêm aí Tem que se hidratar aqui Né galera Como se hidratar aí Meu querido Aí agora é só achar Uma munição aí De SKS E já deu né Olha aí Tá chegando mais negócio Aí pro servidor Vamos embora E agora vou em direção A base militar Andar aí mais uns 3 quilômetros Pegar lá Tomara que não tenha treta Né Porque eu não tenho munição Vamos ver no que que vai dar Estamos próximo E galera Acredite véi Olha quanto player Já no servidor E tá logando mais gente Olha isso véi E eu tô sem munição Vem Encontra alguém armado Aí mano Eu vou pra vala Não tenho nada Pra me defender Deixa eu fechar aqui E num 10zinho Vocês já sabem né Cabanino fica ali pra trás Ali pra direita Galera E o objetivo É chegar aqui Bem rápido Não demorar Chegou e partiu Quero pelo menos Encontrar a munição Aqui Dessa arma Da SKS E encontrar um Principalmente um machado Né Porque o machado Ele vai servir muito Pro zumbi Se tiver alguma ameaça Aí galera Alguma coisa Eu vou tentar Vou tentar dialogar Com o cara Né Se der pra fugir Eu fujo Deixe agora Vai ter negro Esse cara Fica camperando Munição 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 Galera Só Na prisão Olha A mochilinha Verde Melhor ainda Nossa, veio de costas aqui Fazendo isso Tomar um tiro nas costas Já deu Vixe, velho Que zumbi, mano Comeu um susto com o zumbi aqui E esse zumbi é militar, velho Ele é mais forte Mas eu vou fazer uma tática aqui Fechar a porta Pra ele não entrar Eu não sei Olha, 12, velho Eu não sei se der um bug Já sabe o que é que eu vou fazer Eu faço isso aqui Nossa Eita merda Eita banana Sai de mim, otário Ah, velho Eu não guardo esses roubos Abre banana Fecha agora Fechou Saiu E a única bandagem Que eu tinha Eu vou usar agora Me tá parecendo Que não tem ninguém Por aqui, né Servidor encheu, mano Melhor é pra outra Tem nada, velho Partiu É field Vamos ver se tem remédio Vamos ver se tem remédio aqui Não tem nenhum remédio Vamos botar essa boina aqui Ae, fiquei bonitinho Partiu, galera É field Olha a bolsa aqui, velho Aquilo ali Acho que não dou pole não, viu Acho que foi alguém que colocou Mas vamos pro field, galera Mano, é muito tenso, velho Como a gente tá Vamos lá pro field Servidor, mano Deu uma lotada De repente, velho Então, chegando no é field Vou dar uma lotada Se eu não morrer pra alguém É claro, né Pelo menos o percurso todo Andei vários quilômetros Aí E aí, escolhei comida, né Comida, roupa nova Olha aí Tô com a barriga bem cheia E a missão era chegar no é field E cheguei praticamente sem arma Por enquanto, não pintou nenhuma ameaça Aqui na minha frente Porque se pintar o meu armado Tô frito Aquela hora eu tava com fome Até uma goiaba Servia da tal famosa goiaba Pena que ainda não tem um ônibus Eu quero nem saber, velho Quero uma munição Pra essa arma que eu tô aqui Servidor, a galera Começou a sair de novo E próximo aqui Depois dos muros aqui Vou passar aqui nessa Na prisão Aqui tem uma casa de loot Vamos ver se a gente acha Pelo menos uma caixinha Uma caixa de munição Pra essa arma que contou Nossa, adora eu penso Que esse zumbi é alguém, velho Agora eu vou tentar Trancar você aqui, viu Agora vai de primeiro, otário Nossa, achei que era Achei que era um cara ali, galera Deitado Eita Bosta, galera Sai 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 Morre 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 E agora, hein O zumbi me trancou aqui, velho Agora parece que morreu E o pior E o pior é que eu tô sangrando E eu não posso sair daqui, velho Se eu tirar a camisa aqui Ela vai acabar bugando Deixa eu ver aqui Se eu tirar Vai bugar minha camisa, velho Deixa eu ver Tô dizendo Tô dizendo Bugou E agora? Tô perdendo sangue Não consigo Sair daqui, velho Ele vai ter que sumir E agora, velho Aí, galera Consegui 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 A camisa Provavelmente Ela veio parar Aqui embaixo E agora, velho Quem poderá me defender Nossa, aqui a camisa Achei Boa Nossa, velho Pensei que eu ia morrer Aqui, velho Maldito Me bugou Ali Infelizmente Tem dessa, né Escafei Então Refrigerante Aqui Deixa eu beber Aí Chega Chega a visão Ficou Preta e branca Vamos correr Lá pro outro lado Vamos dar um saque Lá no No zangar Que bug Maldito Hein, galera Quase como Andei isso tudo Aí Sobrevivendo A fome Todo tipo De zumbi E morrer Pra um Pra um Ali Que Me Trancou Ali No Cantinho Ele Me Paga Dei Tanto Morro No Bicho Que o Bicho Caiu E Não Morria Se fosse Um Machado Ali Era Um Só Por isso Que eu Prefiro Mais Um Machado De Bombeiro Porque você Dá um Só Esses Zombi Militar São mais Fortes Que os Outros Normal O Machado Do Bombeiro Você Tem que Dar Duas Porrada Ele Morreu Os Outros É Uma Só Ah, não É Essa bota Que eu Gosto Opa Já Temos Aqui A munição Pra Minha Arma Já Estamos Aí Armado Já Pronto Aí Pra Enfrentar Qualquer Ameaça Esse Zumbi Eu Vou Evitar Atirar Vou Evitar Atirar Porque Atirar Em Zumbi Não Presta Você Que joga DZ Aí É Vite Ao Máximo Aí É Uma Dica Que Eu Tô Dando De Atirar Em Zumbi Você Você Gasta Munição Ator Negócio Que você Tá Com Machado Uma Coisa Na Mão Nem Vai Dar Pra Pegar Essa Mochila Aí Galera Mais Danada Não Esse Zumbi Militar É Muito Forte Você Vacilar Tu Morre Daquele Jeito Ali Que Ele Me Bogou Ali No Cantinho Mano Ali Sem Chance Se Ele Me Dá Mais Duas Porrada Ou Três Porrada Ali Eu Já I Pro Tô Achando Que Tem Nego Aqui Nesse Se Tiver Tudo Nosso Não Vou Pegar Esse Chapéu Da ONU Aqui Porque Olha Ele Aqui Machado Aí Meu Preferido Deixa eu ver Eu Não Vou Subir Na Fire Vou Abrir Aqui Esse Portão Venha Venha Isso Eu Não Vou Subir Na Fire Justamente Porque Podia Virar Alvo Fácil Aí Pistola Nossa Tem Nego Aqui Não Me Matou Porque É Nube Deixa Eu Correr Deixa eu Correr Eu Não Sei De onde Foi Que Veio Tiro Tá Muito Perigoso E o tiro Veio Da liga Acho que foi Da prisão Tenho Que tirar Esse zumbi Da minha Cola Que Não Vai Dar Eu Enfrentar Os Caras Aqui Eu Posso Até Evitar Confronto Porque O Objetivo Do Vídeo Aqui É Sobreviver Olha Aí O Cara Tá De Assalte Que Merda Vou Ter Que Atirar Mano Não Vai Ter Gente Não Teve Jeito Tive Que Atirar Ele Ele Lesionou Me Deu Uma Lesão Por Aqui Esses Caras Deve Estar Camperando Com 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 certeza Ele Tá Camperando Ali Na 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 Prisão Ele Ele Tá Camperando Na Prisão Vou Subir Aqui Deixa Eu Ver Aqui Não É Um Bom Lugar Para Subir Tom Descartando Segura Deve Um Tchau, tchau. Vou dar uma ruxada para deixar ele louco. Tchau, tchau. Se você tiver com mais um ou mais dois jogando com você, que você arma uma tática. E você consegue encontrar o elemento. E você sozinho é desvantagem. Você ficar procurando um cara que ele já está praticamente com a tática armada. Vamos ver aqui se a gente consegue localizar ele. Pelo barulho da arma, ele está com a carga. Mas ele é esperto. Ele vai ficar acamperando. Eu dei dois tiros no zumbi. Então, a SKS tem mais oito tiros. Meu pente. O Zerabe me deu uma rajada ali na torre, cara. Não sei se sabia. Estava muito quieto isso aqui. Esse aqui é o velho bug que tem da... Tem um bug no áudio aí. Então, galera. Eu não vou enfrentar... Deixa eu ver, velho. Enfrenta esse cara ou não. Porque o objetivo do vídeo é sobreviver. Se eu sair para procurar esse cara, como eu falei, é desvantagem. Porque ele já está amocado. E a fazer uma loucura subir lá na Fire. Então, galera. Eu vou finalizar aqui essa gameplay. Para não ficar muito longa. E você que gostou aí. Deixe sua avaliação. Comente. Você que é visitante aí. Está visitando o canal pela primeira vez. Se inscreve aí. E vou pedir a vocês, galera. Compartilhe aí esse vídeo para ajudar na divulgação. Me segue lá no Twitch. Me adicione lá no... No Face. Curta a página lá. A fanpage lá do Castelo Games. Divulgue também seu canal e seu conteúdo lá no nosso grupo lá. É tudo nosso. Melhores do YouTube. E muito obrigado por assistir. Valeu. Até o próximo vídeo.